Será que eu vou bem nesse jogo? Eu acho melhor eu desistir. Se o meu time não ganhar, vai ser uma humilhação. Amiga, amiga! Ah, Kiki! Vamos? Por que vocês levaram essa bola pra casa? A gente iria treinar mais um pouco. Pra gente ficar mais louca. Tudo bem, vamos lá, competição já vai começar. Amiga, vamos treinar mais. Vamos. Ai, meu Deus. Elas estão ruins demais. Não tem chance nenhuma de ganhar do meu time. Vai, meu Deus! Boa sorte, Basquete Tumblr! Boa sorte, Sala. Obrigada, mas eu nem vou precisar. Com certeza eu vou ganhar de vocês. E o jogo começou. Vamos lá, será que é o Basquete Tumblr que vai ganhar? Será que é o time dos Stores? Vamos lá, torcida. Todo mundo torcendo. Sexta do Basquete Tumblr! Sexta! Um a zero! Basquete Tumblr tá na frente, Stores! Sexta do Basquete Tumblr! Dois a zero! Será que o Stores vai perder pela primeira vez? Ai, eu não acredito. Elas ganharam. Mas eu vou sair dessa escola agora. Que suco péssimo! Agora elas ficam lá, se achando e chorando. Só porque ganharam. É. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri